Estou cheio de tudo! O que foi? O que aconteceu com a roupa? Eu briguei. Por que você fez isso? Culpa da sua filha e do seu filho. Todo mundo na escola rindo da minha cara. Mas por quê? Falam que minha irmã, meu irmão e minha cunhada fugiram e eu devo matar eles. Isso é coisa que se fale. Oh, Deus, me dê paciência! Eu me sinto humilhado. Não quero mais que sejam meus irmãos. Emir! Sabe o que estão falando da minha irmã Sila? Estão falando que ela fugiu com outro homem. Não vou deixar as pessoas ficarem ofendendo a gente. Se meu pai não matar eles, eu mato. Eles são seus irmãos. Como é que você pode desejar a morte deles? Emir, como você pode pensar desse jeito? Se eu ouvir você falar assim mais uma vez, eu vou esquecer que sou sua mãe. Agora suba daqui. Se você continuar desse jeito, vai ser ruim para nós dois. Emir, se você parar de falar, eu vou me acalmar. Tem algum carro nos seguindo? Hoje mesmo vou registrar uma queixa na polícia e pedir proteção. Além disso, o Boran vai aprender que nesse país o que conta são as leis e não a tradição deles. Você não vai dar nenhuma queixa contra ele. Por quê? Vai chamar a atenção dos jornalistas. Não quero falar com eles de novo. Não acredito nisso. Quer que a gente fique sentado esperando ele achar você? O Boran é um homem bom. Na verdade, ele não quer matar ninguém. Se eu pudesse falar com ele... Se ele encontrasse um jeito, ele mudaria as regras da tradição. Não vou permitir que isso aconteça. Até agora você estava assustada. Ele pode ser poderoso em Mardin, mas aqui em Istambul ele não vale nada. Você não conhece ele. Você não faz ideia. Eu tenho boas notícias. Os primos da Sila ajudaram muito. Eles estão com o número do meu celular e... Se tiverem novidades, com certeza vão me avisar. Pode falar. Senhor, a senhora Sila saiu cedo da empresa e agora está indo para casa. Está bem. Amanhã ela irá para a empresa por volta das sete e meia. Muito obrigado. Mais tarde nós nos falamos. Sim, senhor. O que foi, Boran? Problemas? Não. São só assuntos de trabalho. Tudo bem. Achei que fosse alguma coisa relacionada à Sila. Chegamos, senhora Sila. Por favor, não conte a eles que o Boran está aqui. Não quero que o Azad fique com medo. Tudo bem. Como você quiser. Mas acho que deveria contar. Afinal, eles vieram junto com você. Nós temos que ser mais cuidadosos. Senhor Oran, aumente a segurança o máximo possível. Nós estamos numa situação crítica. Chame reforços. Não se preocupe. Nós vamos fazer isso. Agora você pode relaxar. Aqui você está em segurança. Ninguém conhece esse lugar, nem o Boran e a esposa. Não precisa ter medo. Olha, vamos mudar o caminho todos os dias. Assim não será fácil alguém nos seguir. E esse carro? É uma surpresa para você. A última coisa que eu preciso agora é de uma surpresa. Pelin? Meu senhor! Minha amiga, tudo bem? Eu estou bem. Mas e você? Parece que faz anos que não nos vemos. Senti muita saudade de você. Eu também. Gostou da surpresa? Eu lamento muito pela morte dos seus pais. Sinto muito mesmo. Obrigada. Narin, eu fiquei tão feliz com a surpresa que nem te vi. Como foi o seu dia? Foi tudo bem, Sila. Não se preocupe conosco. Fique com a sua amiga. Adorei conhecer o seu irmão e a sua cunhada. Conversamos um pouco enquanto esperávamos você. Com licença, eu vou descansar um pouco. Mas eu acabei de chegar. Sila, nós estaremos aqui o tempo todo. Você não vem, Azad? Sim, estou indo. Sila, eles são tão unidos. É uma cultura diferente da nossa. Vem, vamos sentar. Sila, amiga, você mudou muito. A expressão do seu rosto é totalmente diferente. Eu sei que eu mudei. Mas eu não faço ideia de como explicar. Lá é tudo muito diferente. A vida para mim não é mais a mesma. Então eu já vou. Tranquilo, Emry, você pode ir. Eu tenho muita coisa para falar em particular com a Sila. Por isso que eu tive essa ideia. Agora aproveitem. Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar. Muito obrigada. Até amanhã. Sila, o que está havendo entre vocês dois? Por acaso vocês romperam? Para que eu já passei, é só me deixar de se fazer. Antes de ter uma coisa que o seu rosto é a carga é maior. Mas a sua vida é maior. Para que eu já passei, eu vou te fazer. Então, aí eu vou te dizer. Era uma coisa que você teria. Uma coisa que você tem aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto